Vamos ver a receita da nossa chefe, Revan, uma ceia especial de Natal com produtos orgânicos. Mais saudáveis, mais saborosos. Uma questão de saúde, né? Buscar coisa mais natural, mais pura. Mas também mais caros. Tem uns 50% aí, mais ou menos, ou 40% de diferença. Mas você sabe aquilo que você está se alimentando, né? Apesar do preço salgado, os alimentos orgânicos estão sendo mais procurados pelos brasileiros, por serem cultivados sem o uso de pesticidas e fertilizantes químicos. Um mercado que deve crescer por volta de 35% neste ano, podendo chegar a 2 bilhões de reais. E no Natal, que tal usar alimentos orgânicos na ceia? Bom, hoje a chefe de cozinha, Revan, vai me ajudar nesta missão. Nós estamos em um mercado e hoje vamos comprar apenas ingredientes orgânicos para produzir uma bela ceia de Natal. Primeiro passo, o frango orgânico. Revan, por que ele é a melhor opção ao invés de um peru? Não temos peru nem chester orgânico. Então vamos optar pelo frango, não é? Esse aqui é orgânico, ao invés do frango normal, porque ele é cheio de hormônios, ele só come ração e é aquela história. Você é o que você come. Então vamos às compras. Bom, compras feitas, já está tudo aqui na sexta, agora chegou a melhor hora, que é ir para a cozinha. Não, a melhor hora é depois da cozinha, quando a gente pode comer a comida. Principalmente eu, então vamos embora logo. Primeiro, Revan recheia o frango com tempero de manteiga e ervas. Leva ao forno. O preparo do arroz começa na panela. Enquanto cozinha, ela faz um refogado de frutas secas em uma frigideira, com azeite, gengibre e suco de laranja. Mistura tudo. Depois de uma hora e meia, o frango sai do forno e é hora de montar a ceia. Revan pica a hortelã, coloca por cima do arroz, acrescenta nozes e lascas de coco. Bom, por aqui, o Natal já chegou. Feliz Natal. Boas festas.